Olá! Assunto polêmico hoje, comprar ou não comprar seguidores no Instagram. Gente, há pouco tempo eu fiz alguns vídeos sobre como ter um feed lindo, como deixar seus stories maravilhosos, eles estão todos aqui na descrição do vídeo. E aí eu fiz um vídeo como bombar o seu Instagram. Tudo com dicas assim, honestas, certas, o que fazer pra bombar realmente com seguidores reais. E aí eu comecei a receber muita pergunta do assim, Mas Lu, será que não vale a pena comprar uns seguidores pra dar aquela impulsionada? E assim, gente, vou falar tudo o que eu acho sobre seguidores comprados. Mas antes, deixa seu like aqui no vídeo, pode comentar aqui embaixo se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, qualquer coisa que você queira ver por aqui, já deixa aqui também. E não se esquece de se inscrever no canal, porque vai estar tendo série de bombar no Instagram, com certeza. A gente já começou, vai ter mais. E aí, aqui vai ser todo mundo insta-celebrities famosas no Instagram. Então vamos lá! Comprar ou não comprar seguidores? Gente, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder se você nunca comprou seguidores. Então, eu, que nunca tinha comprado seguidores, resolvi comprar uns seguidores pra ver o que acontece. Eu peguei o meu perfil da empresa, que tá começando, que é um perfil bem pequenininho, que eu pudesse ver 100% o que fosse acontecer com os seguidores comprados. Por quê? O meu perfil, arroba lulevi no Instagram, lupontolevi, já segue, vai lá, para tudo, abre o Instagram, segue, arroba lupontolevi. No arroba lupontolevi tem muito movimento, eu tô sempre postando foto, postando coisa, tem seguidor novo, tem gente vindo daqui, vindo do blog. Pra eu ver como é comprar seguidores, eu não vou conseguir fazer isso muito bem com o lupontolevi, porque eu não sei, não vou saber quem é seguidor real, quem é seguidor comprado, não vou saber que tipo de gente tá me seguindo de verdade por causa da compra de seguidores. Então eu resolvi abrir o perfil da minha empresa, que é bem pequenininho ainda, e comprar os seguidores naquele perfil. Então, fui lá, botei no Google, comprar seguidores no Instagram. Veio um monte de resultado pra minha busca. Primeiro que eu fiquei impressionada com a quantidade de sites, de coisas, de gente que vende seguidor no Instagram, tá uma loucura. Ah, e uma coisa, quando eu coloquei comprar seguidores no Instagram, a maioria dos sites que apareceram me deram opções de comprar 500 ou mais seguidores. E eu ia tomar essa decisão 100% baseada em preço, valor, quanto custa o seguidor pra comprar, não sei o que, então vamos lá. Aí eu comecei a ver que a maioria dos sites vendem no mínimo 500 seguidores, e o preço é mais ou menos 20, 23, 25, 29, 30 reais por 500 seguidores. Vamos fazer uma conta rápida? 23 reais, que foi o mais barato que eu achei, dividido por 500, o número de seguidores, custa mais ou menos 50 centavos por seguidor. Eu acho isso bem caro, considerando que esses seguidores falam, ah, seguidores reais e brasileiros, mas assim, são seguidores que realmente te seguem, que escutam o que você tem pra falar, que estão interessados no seu conteúdo, que vão engajar com o seu conteúdo. Não, então 50 centavos por perfilzinho lá, só pra bater número, eu acho bem caro. Mas fui, escolhi o site que eu queria comprar meus 500 seguidores por 23 reais, e veio ok, comprei. Gente, eu não vou falar qual site, indicar nada disso, porque eu não estou indicando a compra de seguidores, que fique muito claro. Por isso, então, se você achar, depois de tudo que a gente falar aqui, que você quer comprar seguidores, você vai lá, bota no Google e faz sua decisão. Sem julgar, não tô te julgando, faz o que você quiser. Paguei com o Mercado Pago, os meus seguidores, 500, e fiquei observando o perfil da conta da minha empresa. O perfil da conta da minha empresa, não. O perfil da empresa, a conta da empresa, um ou outro. Nada aconteceu, nada aconteceu, nada aconteceu. E aí, de repente, acho que uma hora depois, começou a, tipo, chover, tipo, 500 seguidores de uma vez só, tipo, brrrrraaa. Eu abri pra ver que tipo de seguidores eram esses, afinal. Eram seguidores legais, eram seguidores brasileiros, como o site prometia. Como que era? Eu abri aqui, e comecei a olhar, um a um, o nome dos seguidores. Só pra vocês verem, eu tinha cento e poucos seguidores, e daí, de repente, meu perfil foi pra 661 seguidores. E agora, eu quero ver que tipo de seguidores são esses. Então, o primeiro seguidor que aparece na minha lista de seguidores é GoFollowerSocial. Aí, temos gente como, safado alguma coisa, sexta VIP oficial. Que? Que beleza, um seguidor chamado H, S, A, J, H, X, S, J, J, J. Outro seguidor. P, C, S, S, E, Oito, mão de número. Tem alguns seguidores árabes, alguma coisa assim. Alguns japoneses, outras línguas, tá? Parece também que tem um cirílico aqui. Pessoas de outros países com línguas estranhas. Sexo tântrico. Compre seguidores. BR. Safados69.com. Follow for follow. Sigo de volta. Ou seja, encheu meu perfil de seguidores, mas quando eu vou ver, são todos seguidores meio questionáveis e que certamente não são meu público-alvo. Então, vamos supor que você é um digital influencer. Que você vai lá e compra 100 mil seguidores, tá? E isso é uma coisa real, gente. Isso acontece. Tem muita gente que vai lá. É muito fácil se tornar um digital influencer comprando seguidores e comprando likes. Mas aí, vamos supor que você tá conversando com uma marca sobre fazer um brand deal pra fazer uma parceria, um post pago, alguma coisa. E aí, a pessoa do marketing da marca, que não é nada boba, vai lá e começa a olhar seus seguidores. E daí, começa a ver, compre seguidores, seguidores BR, e aí umas coisas estranhas, tipo um pessoal de fora, claramente não fala português e que não vai levar a sua dica sobre essa marca em consideração. Ela começa a ver isso e, gente, você perde 100% a credibilidade. Você tá interessado em números, em crescer, em parecer com um milhão de seguidores do dia pra noite? Vai fundo, mas saiba que, pelo menos eu, na minha humilde opinião, acho que não é uma coisa bacana, que não vai dar certo, que as pessoas não são bobas, que as pessoas que trabalham com social media, que trabalham com influenciadores, estão ligadas. Respondendo a pergunta do vídeo, comprar seguidores, sim ou não? Não, gente, não compra seguidores. Sabe o que você faz? Assiste o vídeo aqui, como bombar seu Instagram e segue as dicas pra conseguir seguidores reais, engajamento real, pra você virar uma pessoa que as pessoas realmente queiram seguir, que realmente tenha alguma influência, que consiga fazer alguma coisa bacana com seu perfil. Perfil bonito, fotos legais, dicas boas, conteúdo é rei, interação, engajamento, uso de hashtags, tudo isso eu ensino a como fazer direitinho, bonitinho e honestamente, sem gastar um real e fazer seu Instagram bombar. Não compre seguidores, compre chocolate, compre vinho, compre viagens, não compre seguidores, seguidores a gente ganha, a gente trabalha, ó, corre atrás e consegue seguidores reais verdadeiros, mara, incríveis, como os meus que eu tenho, eu falo, gosto, eu amo meus seguidores e amo vocês. Fica de olho que vai ter muito vídeo com dicas de Instagram, vai ter muito vídeo pra bombar, pra fazer foto linda e eu quero saber o que mais vocês querem saber sobre Instagram, sobre moda, sobre beleza, sobre blog, sobre qualquer coisa. Me fala, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu likezinho aqui pra esse vídeo e não esquece de se inscrever no canal pra gente se ver aqui toda semana, tá bom? Tchau, seguidores reais!